Música Navegando vida fora, pelo mar da esperança Aprendi desde criança sobre as ondas de manter Ao raiar da juventude, vi passar depressa os anos Na maré dos desenganos, consegui sobreviver E venci nesta jornada, furacões e tempestades E venci as liberdades que na vida todos têm Vai ser dia grande e luta para uma noite ou sete A saudade alucinante que eu sinto de alguém Guardião dos navegantes, esse mar misterioso Que destino caprichoso, o primeiro mundo é o meu Se o passado está morto nos confins da mocidade Porque vivo de saudade de um amor que já morreu Olha os tristes sonhadores que me olhavam com ternura Quando eu era a criatura mais feliz que pode haver Qual será o feliz ardo que agora te fascina Ó, encanto de mimirinha, nunca pude ser o que eu ver Música Quantas vezes eu comparo o passado e o presente Não surgiste, não surgiste esmantelente em tantos dias de amor Fui feliz, batei o dedo como sempre dominando Me deixei me solutando na errada do abeldo Tu me amastes na idade da paixão mais como vida E saí da tua vida sem notar o que deixei Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei